Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglory. Meu nome é Jeff Oliver e hoje irei falar com vocês sobre o novo layout do Venglory para celulares. Originalmente o Venglory foi criado e otimizado para tablets. Porém, recentemente o Venglory descobriu que a maioria dos jogadores preferem brincar e jogar utilizando o seu celular. Por ser mais prático e fácil de levar e transportar para outros lugares e poder jogar em qualquer lugar deitado na cama de forma mais confortável. Pensando nisso, o Venglory alterou o layout da tela para facilitar o uso dos itens e assim melhorar ainda mais a gameplay dos jogadores que utilizam aparelhos celulares. A nova configuração do layout aproveita ao máximo da forma como os jogadores seguram seus aparelhos. Com os itens do lado esquerdo, debaixo do polegar, para acesso mais fácil e ágil. Se você tinha problema para alcançar o reflexo, o fountain, não vai ter mais esse problema. Venglory promete que esse layout vai ajudar bastante. Agora os buffs estão localizados acima dos itens, no lugar de ficarem no canto inferior. E devido a todas essas mudanças, os pingues sociais, o sorriso, o triste, etc. Foram jogados lá para cima, no canto superior esquerdo. Aí agora você deve estar pensando Tá, Jeff, bacana eles mudaram o layout. Mas se eu não me acostumar com esse jeito aí de jogar e acabar prejudicando minha gameplay, o que eu faço? É simples pessoal, o Venglory não iria fazer uma mudança tão drástica se não fosse possível alterar caso o jogador não gostasse ou se adaptasse com ela. Então é possível sim fazer a alteração para um modo anterior, seja em dispositivos iOS ou Android. Nos aparelhos iOS, você vai ter que ir até ajustes, desça tudo até encontrar Venglory e altere a configuração de layout. Já nos dispositivos Android, você vai fazer o seguinte Abra o Venglory Toque na seção do seu perfil Toque no ícone engrenagem Para abrir as configurações Pronto Aí você já vai poder mudar o layout caso você não goste Bom, eu até o momento não sei falar se realmente vai valer a pena esse modo Mas assim que estiver disponível, irei experimentar e claro, gravar aqui algumas gameplays Provavelmente com os novos heróis e novas skins e compartilhar aqui com vocês minha experiência utilizando esse novo layout Então fiquem ligados aí no canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade Ative as notificações no sininho aqui embaixo Isso vai fazer com que vocês sejam notificados sempre que tiver novidade aqui no canal Minhas redes sociais do Facebook e Twitter estão aqui embaixo na descrição É muito importante que vocês sigam todas para não perder também nenhuma informação importante sobre o canal, beleza? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, por favor, não se esqueça de clicar no joinha, no gostei Isso é muito importante E adicionar o vídeo aos favoritos Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre esse novo layout Estou curioso para saber o que todos vocês acham sobre essa mudança Então é isso, até a próxima, tchau! Tchau!